Agora vamos receber em nossos estúdios aí Rosiane Matos, candidata a vereadora pelo Cidadania para discutir aí as propostas, projetos e os principais problemas da capital, o que ela tem aí de proposta para a nossa cidade, para você que nos acompanha aqui no Comando Geral. Então fica à vontade, nosso querido Natan, nosso querido João Magalhães. A nossa entrevista terá duração de 15 minutos, a gente vai começar a partir de agora, o tempo será colocado na tela, eu começo pedindo para a senhora se apresentar aqui a nossa audiência. Quem é a candidata Rosiane Matos e por que a senhora quer ser vereadora de Terezinha? Bom dia a todos, bom dia a todos os terezinenses. Meu nome é Rosiane Matos, candidata pela primeira vez. Eu sou funcionária pública municipal, trabalho na área da saúde há mais de 20 anos e coloco meu nome hoje à disposição como candidata vereadora, por não me sentir bem representada pelos que aqui estão hoje atualmente, né? E acredito sim que nós merecemos uma luta maior, uma atenção maior em relação aos governantes, né? A outros que nos representam. Tá certo candidata, em sendo eleita vereadora, né? A partir de janeiro de 2025, quais seriam as áreas da gestão pública que a senhora teria um olhar mais atencioso? Quais são aquelas ações que você entende que devem ser tratadas como prioridade em um mandato como parlamentar? Eu como funcionária da saúde, eu tenho visto um descaso com relação a toda a população. A área da saúde, ela precisa de uma atenção maior, né? Eu irei estar lutando para que venha ter a estabilização, normalizar a entrega de medicações, as consultas odontológicas. Elas, elas venham normalizar, porque hoje a gente vê que todas as UBS, a maioria das UBS, elas não têm o funcionamento da Odonto. As salas de vacina, a maioria estão paradas por um simples motivo de ou um ar condicionado ou uma geladeira parada. As medicações, a população, ela vai ao posto, a UBS, para pegar sua medicação de hipertensão, diabetes, ela não tem o retorno necessário. Então, a maioria dessa população que vai ao posto, é porque ela necessita, ela não tem aquela condição financeira para comprar aquela medicação. E isso faz com que elas retornem e enchem os hospitais, porque se eu não tomo minha medicação da hipertensão, eu posso vir até o pico hipertensivo, já vou procurar, não mais a unidade básica e sim o hospital e isso já vai ter mais outra demanda, né? E nos hospitais também, como funcionária, a gente vê a escassez de material, matéria-prima para o próprio funcionário trabalhar, né? Um simples aparelho de pressão que você tem que aferir a 50 pacientes e você tem no hospital dois aparelhos, isso é inadmissível. Tem que dar suporte tanto para a população como para o próprio funcionário trabalhar. E também a gente vai ter aquele olhar para a questão da educação. Na área que eu moro, que é o Grande Parque Sul, lá ela tem uma grande deficiência na questão da educação em tempo integral. Nós temos somente uma CEMEI, ensino fundamental, todos os adolescentes, eles têm que se deslocar para outros bairros, porque nós não temos colégios em tempo integral e muitas vezes as mães, elas precisam colocar o seu filho em tempo integral, por quê? Porque precisa do trabalho, precisa trabalhar e para ela é mais seguro deixar os seus filhos na escola do que metade na escola, outro tempo sozinho. E muitas vezes não pode estar desamparando essas crianças, né? Candidata, a senhora falou aqui que mora na região do Grande Parque Sul, uma região que vem crescendo muito aqui na capital e um dos problemas que a gente ouve muito, não só no Parque Sul, mas em outras regiões, diz respeito ao transporte público, né? Há uma dificuldade e o transporte é, de certa forma, uma das principais pautas de debate nessa eleição. Como vereadora, o que a senhora vai propor para ajudar a resolver essa crise no transporte da capital? A gente vai estar trabalhando junto ao nosso candidato a prefeito, Fábio Novo, para intensificar e cobrando ele a questão do aumento do número desse transporte, né? Da quantidade de números, porque realmente a deficiência lá no Grande Parque Sul é enorme, não somente do ônibus, né? Mas em muitas outras áreas. E a gente vai estar intensificando, cobrando, para que seja festivado. Realmente ele coloque em prática o que está sendo colocado hoje em pauta. Antes as mulheres eram convidadas, chamadas, né? Para comporem a chapa, só para preencher, digamos aí, tabela. Mas hoje, hoje não. A gente tem visto que tem aumentado o número de mulheres, tanto no Senado, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, enfim, na Câmara de Vereadores. Então, isso realmente é um estímulo, né? Para a senhora que está indo pela primeira vez aí galgar, né? Um lugar na vereância? Sim, é um estímulo. E eu acredito, sim. É a vontade de trabalhar, acima de tudo, né? Isso, é a vontade de trabalhar. E eu acredito, sim, que as mulheres, elas possam ocupar, sim, uma cadeira, como já temos, né? Poucas, mas temos. O povo tem acreditado mais? Tem, tem acreditado mais. Tem até incentivado mais, né? E nós estamos aqui, sim, para chegar até uma cadeira, sim. Conseguir conquistar, estamos lutando. É como na música, né, vereadora? Porque, digamos assim, desculpe-lhe atrapalhar, mas, por exemplo, Marília Mendonça, né? Era uma compositora, sempre esteve atrás de grandes cantores, ou seja, mostrou talento, foi o que foi, fez o que fez, enfim, ou seja, a mulher tem mostrado cada vez mais que é capaz. Sim, as mulheres, elas sim, têm mostrado cada vez mais e a competência. A mulher, ela não é menos, não é menos de forma alguma do que um homem, né? Ela até muitas vezes, ela sobressai, se supera do que os homens, porque ela muitas vezes dá conta de casa, dá conta dos filhos, do esforço. Mais detalhista. É bem detalhista. E, com certeza, né, ela chega, quando a mulher quer, ela consegue. Então, a gente está aqui lutando para conseguir essa cadeira. E acredito, sim, que nós iremos conseguir, com todo o esforço, com toda a competência, com toda a dedicação, e estamos aqui para representar todas as mulheres, não somente as mulheres, mas toda a Teresina. Candidata, a questão da geração de emprego e renda, ela é um desafio, né? A gente sabe da importância de um emprego na vida de um cidadão, né? A partir do emprego que ele consegue garantir, obviamente, a sua dignidade, alimentação, enfim, acesso ao lazer, enfim. A senhora tem alguma proposta voltada para a geração de emprego e renda, principalmente para a juventude, que é um segmento que, obviamente, está vivendo naquele momento em que precisa começar a tomar algumas decisões, começar a cuidar da sua vida. A senhora tem alguma proposta nesse sentido? Como é que seria a sua atuação, no sentido para fomentar a geração de emprego e renda, principalmente para o jovem? Inclusive, nós estivemos escutando vários jovens e a queixa maior é esta, da primeira oportunidade e é uma escassez muito grande. E nós estivemos pensando na questão de usar a própria estrutura da prefeitura para fazer seletivos e colocar esses jovens para trabalharem, dar uma oportunidade, fazer seletivos e colocar eles em cada área para poder incentivar, para poder dar um empurrão, alavancar a vida desses jovens. Candidata, o que diz respeito também à outra problemática aqui da capital, que é o meio ambiente. Teresina vem perdendo o título de Cidade Verde, principalmente nesse período do ano, que a baixa umidade acaba causando problemas respiratórios, a situação das queimadas. que propostas a senhora tem para esse setor aqui da nossa capital? A proposta é o plantio. Nós temos que incentivar cada vez mais a plantio de árvores, porque à medida que vão construindo mais bairros na cidade, eles estão esquecendo de, eles deixam o espaço da área verde, mas eles não fazem o plantio das árvores. Então, a gente tem que estar cobrando tanto das construtoras como das pessoas a questão do plantio. A construtora fez, deixou o espaço verde, já faz o plantio da árvore, das regiões ribeirinhas, também incentivar, porque não somente a árvore nativa, mas a gente tem que incentivar também das frutíferas, porque as nativas, nesse período, elas vão perdendo folhagem e aí termina ficando um ambiente quente. Então, a gente tem que incentivar a questão do plantio. Como é que a senhora avalia hoje o trabalho dos atuais vereadores? Como é que a senhora avalia a atuação dos parlamentares, principalmente no que diz respeito à fiscalização do Poder Executivo, para a apresentação de propostas? A senhora, enquanto parlamentar eleita, o que a senhora faria de diferente? Eu seria mais atuante. Nesse período dessa gestão, a gente viu que a maioria dos vereadores, eles foram ausentes, coniventes. não lutaram pelos nossos direitos, ficaram assistindo de plateia, tudo o que veio acontecendo na cidade e, no final, só apontaram o dedo para o prefeito. Então, eu acredito que o erro, a falha, não foi somente do prefeito, foi de todos, porque a supervisão de um vereador, ela é muito importante para que venha a acontecer, para que o prefeito venha a exercer a sua função direitinho. Então, foram muito ausentes. E eu, como vereadora, eu não iria ficar ausente dessa forma, eu iria estar atuante, eu iria estar cobrando, eu vou estar cobrando. A chapa que a senhora faz parte, a Federação, PSDB e Cidadania, apoia a candidatura de Fábio Novo. Como é que está o seu alinhamento com o candidato majoritário? O nosso alinhamento, graças a Deus, está ótimo. Nós estamos caminhando lado a lado, todos os projetos que ele vem colocando, a gente está entendendo como um novo. novas ideias, e que a gente está apostando sim na transformação, na melhoria do transporte, na saúde, a questão dos mais médicos. Então, eu acredito que são ideias que são válidas. e eu acredito que no novo vai dar certo. Certo, candidata. A gente sabe que, obviamente, toda a cidade precisa de uma atenção do Poder Executivo, mas as periferias, elas demandam uma atenção bem maior porque, normalmente, o Estado chega bem depois lá com a questão do saneamento, com a questão da educação, enfim, a periferia da cidade sempre precisa de uma atenção maior nesse momento. A senhora teria alguma proposta, alguma atuação no sentido de fazer com que o Poder Público Municipal se fizesse mais presente nas periferias? E como é que se daria essa presença? Nós temos, nós estivemos pensando na questão do, da Câmara Itinerante, onde, ao invés da população ir até a Câmara, a gente colocar um representante, uma pessoa para estar indo fazer essas visitas nesses bairros e escutar a população e ver quais as demandas que são mais urgentes. E eu acredito que essa Câmara Itinerante ela seria de grande valia para a população, porque muitas vezes a pessoa, ela não tem como chegar até o vereador. São muitas, até o transporte público, até para ela chegar lá, no momento, não tem como ela ir. Então, indo um representante em cada bairro, em cada mês, um mês, você faz uma semaninha no bairro Parque Sul, outro, você vai para o Promorá, outro, para a Vila Irmã Dulce, eu acredito que ajudaria muito a resolver os problemas. Candidata, a senhora tem agora um minuto para as suas considerações finais, fique à vontade para deixar o seu recado aqui ao nosso ouvinte, telespectador do Comando Geral. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade à Rádio TV O Dia, meu nome é Rosiane Matos, pela primeira vez candidata pela Federação Cidadania PSDB, e com o número 23 mil, e eu queria pedir o apoio de toda a população e o voto para no dia 6 de outubro viesse a votar 23.23000 e para o nosso prefeito Fábio Novo 13. E obrigada.